O Nopin é um programa que trabalha para deixar os seus jogos online muito melhores e muito mais rápidos, diminuindo a latência SMS dos MMOs, acabando com os disconnects e o lag das suas partidas online. E agora o Nopin tem uma nova ferramenta que além de tudo isso também aumenta o seu FPS sem precisar pagar nada adicional. E sabe o que é o melhor? Você pode testar o Nopin de graça sem pagar nada por 7 dias e se gostar pode pagar 30% mais barato. O que vocês vão ter que fazer? Aqui embaixo vai estar um link, vocês vão clicar nesse link, vão baixar o programa, vão fazer o cadastro e vão usar o cupom LORDEMOES. E sempre que vocês usam o Nopin, vocês vão estar me ajudando pra caramba aqui no canal. Para o meu povo, a pergunta é... Por que que você não tá usando o Nopin? Tenho noção de Blizz Nildo, seu programa de novidades da Blin Detente. E já tá quase chegando na hora do lançamento da nova expansão, onde nós finalmente vamos entrar no Reino dos Mortos Shadowland. Mas mesmo assim, muitos jogadores estão com dúvidas, principalmente em relação a histórias. Afinal de contas, como é que funciona a Terra dos Mortos? E essa semana, um dos desenvolvedores, o Steve Dinauser, ele deu uma entrevista onde ele tirou várias dúvidas, respondeu muita coisa relacionada à história da próxima expansão. Inclusive, o que acontece quando você morre em Shadowlands? E será que o Troll vai encontrar os seus pais, a Draco e o Durotan, lá em Shadowlands? Então vamos dar uma olhada em tudo que o Steve Dinauser falou essa semana. Galera, pra começar, como é que eu vou fazer? Eu não vou aqui trazer pra vocês a entrevista completa, porque é muita coisa. Vocês sabem como é que é o pessoal da Blizzard, né? Você faz uma pergunta, aí ele responde em três parágrafos, em cinco páginas, pra ele responder o que poderia ser uma frase. Então, pra ser bem direto, o que eu vou fazer? Eu vou trazer o assunto e vou falar sobre a resposta que ele deu e explicar se for o caso aqui pra vocês. Mas vamos começar pela pergunta aqui que é mais emblemática. Afinal de contas, o que que acontece quando você morre em Shadowlands? E segundo o Steve Dinauser, quando você morre lá, é a morte morrida, é a morte matada, você não volta. Como assim, Codex? Não entendi. É como se fosse... Galera, eu tô sempre ganhando pergunta, tô usando uma analogia pra ficar mais fácil. É como se nós, os personagens, tivéssemos duas vidas. Você morre em Azeroth, aí você vai pra Shadowlands e você continua vivo, só que no mundo dos mortos. Agora, se você morrer lá, aí é a verdadeira morte, aí você não tem volta. Aí você transforma em energia e essa energia vai, fica por ali pelo mundo dos mortos. Então, deu pra entender? É como se o jogador, se o personagem tivesse duas vidas. Morreu normal no mundo de Azeroth, vai pro Shadowlands e morrer Azeroth, aí acabou. É um pouco estranho, mas tudo bem. Agora, galera, essa pergunta aqui é muito importante, porque foi perguntado pro Steve Dinauser, em relação às pessoas que são revividas, e os renegados, e todas essas forças, todos os personagens que morreram e voltaram à vida, eles quebraram a máquina da morte? Será que foram eles que, por voltar, fizeram essa confusão toda lá em Shadowlands? E o que foi a resposta dele? Sim, existem energias que podem trazer as pessoas de volta, existem energias que podem trazer quem morreu de volta à vida. E a sua relação... Agora, sempre que você volta à vida, sempre que você morreu e, de alguma maneira, você volta pro seu corpo, você volta a ficar vivo em Azeroth, o que que acontece? Você perde alguma coisa, você perde parte de você, e a sua personalidade também é alterada. E essa seria a explicação, porque aquelas elfas noturnas, que eram guardiões, que lutaram durante a vida inteira, durante 10 mil anos, pra proteger o seu povo, quando elas foram mortas pelas Sylvanas, e foram revividas pelas Sylvanas, elas, de repente, abandonaram o seu povo e se aliaram à Horda, o que não faria sentido. Mas essa seria a explicação, porque quando elas voltaram, elas não voltaram, sendo elas mesmas, elas tinham perdido parte da sua alma e, principalmente, parte da sua própria personalidade. Isso quer dizer que quem revive a pessoa, consegue manipular, consegue mexer na cabeça da pessoa, não ficou claro, mas faria muito sentido. Agora, como que essa alteração depende de como você foi revivido? Existem várias maneiras de ser revivido. Você pode ser revivido por um sacerdote, por um chama... brincadeiras à parte. É porque você pode ser revivido por diferentes forças. E, dependendo da força que você reviveu, você vai perder mais da sua alma, você vai perder mais da sua personalidade ou você vai perder menos. Ele não foi muito específico, falando, ó, se você for revivido pela luz, você perde 10%. Se você for revivido pela morte, você perde 20%. Só que, nessa resposta, ele falou muito sobre necromancia. Porque necromancia é a principal força para reviver os mortos. E é interessante, porque eu vi muita gente falando assim, Ih, ele está dando pistas de pode ter uma classe necromante. Pô, vai ter necromancia dentro do jogo. Galera, pelo que eu li, nada deu a entender de que ele estava dando pistas que poderíamos ter uma classe necromante, ou necromancer dentro do jogo. Ele só estava explicando como é que funciona a energia de necromancia. Porque deu a entender que a energia de necromancia é uma energia que é pouco explorada dentro do World of Warcraft. O que é meio estranho. Porque a gente vê necromancia desde o Warcraft 2, desde o Warcraft 3, do mínimo. Mas deu a entender que agora é que a gente vai realmente ver o que é essa energia de necromancia e como é que a necromancia tem influência dentro do jogo. Eu não percebi nada dessa história de que ele estava falando e que nós podemos ter no futuro uma nova classe, tá? Era mais explicando como é que funciona a necromancia. Agora, uma outra pergunta também bem interessante foi a relação à limitação do número de reinos. Só existem quatro reinos esteadolentes ou existem outros reinos? E o que ele explicou? Não. Na verdade, existem diversos outros reinos, diversos outros planos no mundo dos mortos. Porém, esses quatro que nós vamos ver, Besson, Maldraxxus, Ardena, Heavendress, eles são os mais importantes porque eles são as chaves para tudo o que acontece lá. Eles são as chaves para a ordem natural em Shauland. Então, talvez eles sejam porque os personagens são mais importantes, ele não explicou. Mas eles são os mais importantes para que a máquina da morte funcione, beleza? Mas não quer dizer que são apenas os únicos. Existem diversos outros reinos espalhados, mais idílicos e mais punitivos. Como assim? Aí, o que ele quis passar é o seguinte. Olha, a gente poderia até dizer que Ardena é como se fosse o paraíso para os seres da floresta, mas isso não quer dizer que possa existir um outro paraíso para seres, talvez, elementais. Não elementais, que quando o elemental morre ele não vai para o Shadow Age, mas um tipo de paraíso para caçadores, um tipo de paraíso para aquelas pessoas que gostam muito de guerrear, um tipo de paraíso para outros tipos de personalidade. Assim como também pode existir outro reino de punição. O que é Heavendress? Heavendress, basicamente, é para aquelas pessoas que são muito egoístas, que têm muito orgulho próprio, eles vão para lá para tentar ou se libertar desse orgulho ou ficar sendo doutorado para Sente. Mas uma pessoa que seja muito gulosa, será que não tem um reino para punir uma pessoa que tem gula? Pode ser. É isso que ele quis explicar. Outra coisa muito... Essa aqui, para mim, talvez seja a resposta mais importante que ele deu até agora, que foi sobre as forças cósmicas. Foi perguntado de uma maneira geral como são essas forças cósmicas do universo, mas principalmente o que acontece quando uma energia, uma entidade cósmica morre. Porque a gente sabe, se um ser mortal morre, ele vai para Shadowlands. Agora, quando o demônio morre, ele não vai para Shadowlands, ele vai para a espiral etérea, ele vai para uma outra região. E quando o Nauru morre? E quando o Old God morre? Então, qual foi a resposta dele? Que é assim como acontece com os demônios, que existe o plano dos demônios. E quando ele morre aqui, no nosso plano mortal, ele é puxado de volta para o plano origem dele, acontece a mesma coisa com os outros seres. Quando um ser da luz morre, ele é puxado de volta para o reino da luz. Quando um ser da morte morre, ele é puxado de volta para Shadowlands. Galera, isso aqui é muito importante, porque até agora, a gente sabia que existia a luz, a gente sabia que existia o Void. Mas a gente não sabia que existia um plano da luz? Será que existe um plano da luz? Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também não sabia o que acontecia quando essas energias morriam, quando eles pereciam. Agora a gente sabe. Um Nauru morre, ele volta para o plano dos Naurus, o plano da luz. É um pouco de contradição. Por quê? Porque nós já vimos Naurus morrendo e quando o Nauru morre, ele vira um Void Nauru. Um Nauru do caos. Aí, peraí. Será que quando o Nauru morre, mas ele é puro, ele volta para o plano da luz? Ou quando o Nauru morre, ele estiver corrompido, ele vira um Void Nauru, mas não só alguns viram um Void Nauru. Isso é aquela coisa da Blizz, que ela vai construindo a história ao longo do tempo e meio que esquece que ela já contou parte da história. Porque nós já vimos Nauru morrendo e eles não foram para o plano dos Nauru. Se bem que tem o Xera, que o Xera não virou um Void. É meio confuso como tudo da Blizz. Então, só completando, entidade da luz morreu, vai para o plano da luz. Entidade da morte morreu, vai para o plano dos mortos. Entidade do vazio, do Void, morreu, vai para o plano do Void. Entidade da vida morreu e vai para o plano da vida, que a gente nunca ouviu falar. Parece que é isso. Galera, uma outra pergunta muito interessante também é sobre a interação. Como é que as forças, as energias do universo podem interferir no mundo? E o que ele falou? Sim, as energias podem interferir até mesmo na morte dos seres e eles têm uma ligação com elas. Como assim? Para dar o exemplo, o que ele falou? Tem uma quest lá do Raflitz King que o que acontece? Tem um paladino que ele está sofrendo, ele está com uma doença, ele foi afligido pela maldição do flagelo, pelo Blight, e a gente tenta curá-lo de diversas maneiras. E quando a gente vai tentando curá-lo, a gente usa várias energias. A gente tenta usar remédios tradicionais, a gente tenta usar magia, e uma hora a gente pede que o Naru vá para lá para tentar ajudá-lo. Porque como o Naru, ele também é da Luz, ele pode interferir em determinados momentos para ajudar os seres da Luz. Eu acho, sinceramente, que ele deu essa resposta para explicar por que o Uther, quando morreu, metade dele foi para Lamento Gélido e metade dele foi para Bastion. Porque, teoricamente, ali, como o Uther é um ser da Luz, a Luz interviu e não deixou ele ser tomado. Porque a Lamento Gélido, que é a espada do Arta, sempre que ela mata alguém, a alma da pessoa é sugada e fica lá presa. E até agora a gente pensava que a alma do Uther também estava presa dentro da Lamento Gélido, só que ela não estava. Metade dela foi para um lugar, metade foi para outro. Eu acho que ela inventou essa história só para explicar um pouco disso, tá? Galera, agora, tem duas respostas que são bem complicadas em relação a tudo que eu acho que são as perguntas mais complexas em relação à Draka e em relação aos vários universos paralelos que existem em World of Warcraft. Eu vou falar primeiro sobre a Draka, porque foi perguntado existe uma chance do Troll se reunir com a sua família em Shadowlands? Porque, para quem não sabe, o Troll, ele vai para a Terra dos Mortos e a Draka, que nós vimos em Maldrakes, é a mãe dele e o Durotan que nós vimos, o Orlod de Avdraenor, é o pai dele. Os dois foram mortos quando ele ainda era um bebê. Eles morreram para proteger, eles foram emboscados. Porque, para quem não sabe, a história é o seguinte. Quando a Horda invadiu Azeroth, o clã Lobo de Gelo, que era o clã do Durotan, ele não queria invadir, ele só queria ter uma terra para viver com o seu povo. Só que o resto, os outros Orques, não concordaram com isso. Eles chamaram o Durotan para uma conversa, só que era uma emboscada. Eles emboscaram o Durotan, mataram o Durotan, mataram a Draka e mataram vários membros do clã Lobo de Gelo. Nessa época, o Troll era um bebê e a Draka, ela se sacrificou porque o Troll ficasse vivo e que ele vivesse. Então, na verdade, o Durotan e a Draka não viram o seu filho crescer. Então, fica essa pergunta. Já que o Troll está lá, será que eles vão encontrar? Então, a primeira coisa que ele respondeu foi o seguinte. Olha, a Draka, onde está o Durotan? Porque a Draka está em Maldrakes e o Durotan não está lá. Onde que ele está? O Durotan, qual seria o paraíso para o Durotan, segundo a Blizz? O paraíso para o Durotan seria um lugar que ele pudesse andar, passar os seus dias, passar a eternidade, andando com o seu Lobo, vagando com o seu Lobo, caçando-os e sem se preocupar com forças negras. O Durotan está em Cheadolente, mas ele não está em nenhum desses planos que nós vimos. E aí volta um pouco para aqueles outros paraísos, aqueles outros torturas, planos de tortura que nós ainda não vimos. Entendeu? Então ele está em algum desses outros planos, assim como o próprio Vário, que é de Cris. O Vário também está em algum outro desses planos, algum desses paraísos que nós ainda não vimos. A própria Draka, ela ainda não sabe aonde está o Durotan, mas ela sabe que ela tem a ligação com ele e ela sonha em se reunir com seu marido, com seu amado. Ela sonha reencontrá-lo. Agora, sobre o encontro do Troll e da Draka, não vai ser um encontro fácil, segundo Steve Dnauser, porque ela deu a vida para salvá-lo, mas ao mesmo tempo, por mais que ela queira encontrar o seu filho, agora ela está lutando para salvar mal Drax. Então, ela está em uma missão e ainda vai ser uma coisa muito fácil reencontrar o seu filho depois de tudo o que aconteceu. Eu não entendi muito bem o que vai ser tão fácil. Claro que não vai ser tão fácil, você vai encontrar o seu filho de 30 anos atrás que você nunca viu ele, mas tudo bem. Agora, aí a gente chega na questão mais delicada que é em relação ao Warlords of Draenor e sobre realidades alternativas. Porque, galera, o Warlords of Draenor não é apenas uma volta ao passado, é um universo paralelo, é um outro universo para onde nós vamos. não é que a gente voltou no tempo e a gente mexeu na linha temporal como se fosse volta do futuro. Não. Nós vamos para um outro universo que aconteceram outras coisas e por isso que tudo que a gente faz lá não impacta o nosso universo aqui porque é como se fosse uma outra linha temporal. Só que a Blizz decidiu misturar as coisas porque ela quis dizer não, se o demônio morreu lá em Draenor alternativa, ele também morreu no nosso aqui porque os demônios seguem uma outra lógica. então ela quis ah, mas o Gul'dan de lá veio para cá e ela criou uma zona. E aí, quando foi perguntado beleza, Blizzas, como é que funciona esse negócio de realidades alternativas, mundos paralelos e seadolentes? Todo mundo que vorre vai para o seadolente? Existe uma seadolente para cada universo alternativo? E olha a resposta dela. A resposta foi o seguinte, a gente tem que pensar as pessoas, os seres, como se fossem uma corda. Eu estou usando exatamente as palavras que a Blizzas falou, tá? Pensa todo mundo como se fosse uma corda. Essa corda tem pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços representam cada ser em cada uma dessas realidades. Que na verdade, separados, eles são apenas uma parte de uma coisa maior. E ela falou isso relativo à Draca. É como se fosse o seguinte, a Draca do nosso universo, a Draca mãe do Troll, que deu a vida para salvá-lo, é apenas uma parte dessa corda. A outra Draca de Wolos of Drenor que nós vimos, que ficou viva, que nem teve um filho Troll, é uma outra Draca. E só quando elas se juntam é que se forma um ser completo. Galera, essa explicação, então na verdade, todos os universos se reúnem, tudo é uma coisa só que se junta para formar um ser. Quando as pessoas morrem, todo mundo vai para ser Adolente e todos na verdade são apenas pequenas partes de um ser mais completo. Qual que é o problema dessa explicação? Porque galera, isso aí gera mais problema, mas mais problema que você pensa o seguinte, vamos lá. Se numa realidade a pessoa foi boa e noutra que ela foi mal, como é que vai ser quando se juntar? Se numa realidade a Draca, ela casou com o Durotan, mas na outra ela casou com o Gromacho, como é que vai ficar no pós-vida? Ela vai casar com os dois? Mas e se o Gromacho casou com a Draca, mas aí na outra ele casou com o outro, ele casou com o Guldan? Sabe? Olha a zona que fica. Sabe? É uma confusão, na verdade era melhor para eles dizerem não, a Orlada da Vida Enor não existiu, apaga da história. Porque olha a confusão que gera em relação à história do jogo. Essa explicação, assim, a gente não pode culpar os devs atuais, porque a gente não sabe se eles foram responsáveis por Orlada da Vida Enor porque criaram essa confusão toda. Eles estão tentando dar uma lógica, dar uma explicação do que estava acontecendo. mas é difícil, então não adianta brigar com eles, não adianta ficar com raiva deles. É só tentando explicar algo que não tem como explicar, tentando dar uma racionalidade, algo que não tem como ser racional, tá, galera? Então é isso, galera. Essas foram as respostas do Steve Dinauser falando um pouquinho mais sobre a história da próxima expansão Shadowlands, tá, galera? Eu vou colocar aqui embaixo o link para a entrevista completa para quem quiser ler tudo, mas a entrevista é bem longa, é bem completa, mas não tem muita informação nova, não tem muita informação a não ser essa que eu trouxe para vocês, tá bom, galera? Então, para completar, porque aqui no Codex, o mais importante, sempre a opinião de vocês e eu quero muito saber a opinião de vocês, porque tem a resposta que é bem complicada, tem a resposta que é bem estranha, mas de vocês, o que vocês acharam de tudo que foi falado sobre a história da próxima expansão Shadowlands? Primeiro, vocês concordam com o que Steve Dinauser falou? Vocês gostaram do que ele falou? Você acha que faz sentido as forças, as energias do universo, cada um, ter o seu plano e quando você morre, você volta para aquele plano ou você acha que não faz sentido nenhum o que ele está falando? O que vocês acharam de que todo mundo tem duas vidas, que você morre em Azeroth, vai para o Shadowlands e só se você morrer lá é que você desaparece, você acabou. Você acha que isso faz sentido ou parece muito videogame? É um videogame, né? E o que vocês acharam dessa explicação de que as pessoas e os personagens são umas cordas que existem várias versões dele e eles só estão completos quando você junta todos os pequenos pegados, todas as pequenas versões, porque afinal de contas nunca vão estar completos porque não existe como se os universos são infinitos, não tem como uma versão vai estar acessada só daqui a... Não tem como, não tem, mas beleza. O que você acha sobre essa resposta? Deixa o comentário assistindo aqui embaixo com o meu assistido e abraço com o Codex. Muito obrigado por assistir. Você gosta do Codex? Sabia que nós criamos um sistema de assinatura em que a partir de apenas R$2,00, R$2,00 você assina, ajuda o Codex e ganha muitas recompensas jogando com a gente? É, agora você pode. Para participar é muito fácil, é só entrar no INSE. E agora, atendendo a pedidos, a gente criou assinatura nacional que você paga em reais. Eita no link www.padrim.com.br barra Lorde 1S. Lá você vai ver vários planos, R$2,00, R$4,00, R$10,00, todos os valores ajudam bastante. E ajudando, você ganha recompensas. Você pode ter esse nome no início de todos os vídeos do Codex, você pode ganhar um ranking especial na guilda do Codex com vantagens para os jogadores, vocês podem ter uma sala com o seu nome no TS do Codex, ainda podem participar de uma live com a gente ou escolher um jogo para a gente jogar ao vivo qualquer jogo. Tudo isso, mais importante, vocês vão estar ajudando a gente a continuar a fazer vídeos, trazer novidades, informações, guias, tudo sobre World of Warcraft, World of Warcraft Legion e todos os jogos da Blizzard. Então, não perca tempo, entra no link, escolhe do plano e ganhe as suas recomenda. muito obrigado quem já ajuda, muito obrigado quem vai ajudar. www.padrim.com.br barra Lorde Moedas. O link está aqui na descrição.